Se não pede nem hora, a qualquer momento ele se ergue agora Porque sabe que sua adoração Volta a mão de Deus Volta a mão de Deus, volta a mão de Deus Volta a mão de Deus, volta a mão de Deus Adore, 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 adore Não importa a situação Adore, 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 adore Adore, 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 adore meu irmão Adore, 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 adore a Ele Porque Ele é de Deus, de honra, de glória e majestade E Ele está deixando Amor 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 Amor